Estou salva e contente Este mundo de tanta ilusão Estou salva e contente Pois Jesus morreu pra me salvar Vou morar sim, vou morar Lá na glória com Cristo eu vou Vou morar sim, vou morar Lá no céu com muitos anjos também Vou morar sim, vou morar Lá na glória com muitos anjos também Estou livre do pecado E agora contente eu canto Vem dizendo o seu nome Aleluia, simbídea Estou livre do pecado E agora contente eu canto Vem dizendo o seu nome Aleluia, simbídea Aleluia, simbídea Vou morar sim, vou morar Lá na glória com Cristo eu vou Vou morar sim, vou morar Lá no céu com muitos anjos também Vou morar sim, vou morar Lá no céu com muitos anjos também Vou morar sim, vou morar Lá no céu com muitos anjos também Vou morar sim, vou morar Lá no céu com muitos anjos também